Fala galera, é, foda, foda, eu não gosto muito de falar desse assunto, né, pra dar uma explicação só pra vocês que é meio chato isso daqui, mas eu vou falar aí mais ou menos o que aconteceu, né, eu tô meio chateado com ele, quer dizer... E aí, bando de marombeiros, meu nome é Valerio Araújo, cara, e rapaziada, como vocês viram aí, hoje será mais um vídeo de perguntas e respostas, estão vendo o meu quarto que tá uma bagunça, eu não tô em casa, eu tô em São Paulo, porque eu vim aqui pra gravar pra minha querida Growth Suplement, e falando na Growth Suplement, eu queria lembrar vocês pra passarinho lá no site gsuplementos.com.br, pra vocês conferirem os melhores suplementos com os melhores preços, do Brasil, confere lá. E antes do vídeo seguir também, eu queria lembrar você pra você já se inscrever no canal, porque é muito importante quando você se inscreve, cara, pra que você não perca mais vídeo. Então olha aqui embaixo, confere se você é inscrito, e se não for, se inscreve e clica no sininho ali pra não perder as notificações do canal, beleza? Esse foi um vídeo em que vocês mandaram as perguntas, vocês escolheram todas as perguntas aqui, então eu queria pedir pra vocês pra ver se a gente consegue bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo aqui embaixo. E obviamente, como foi um vídeo de perguntas escolhidas por vocês, se você quiser saber qualquer coisa sobre mim, sobre campeonato, sobre saúde, sobre vida pessoal, você pode comentar aqui embaixo, que no próximo vídeo de perguntas eu posso selecionar a sua pergunta, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu realmente vou falar de tudo da forma mais sincera possível, e eu espero que vocês entendam. Eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas, porque o meu voa daqui a pouco eu já tô atrasado, mas vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, eu não vou ler o nome de todo mundo, rapaziada, porque tem alguns nomes bem confusos, e enfim, não vou ler o nome não, mas quem perguntou vai saber que perguntou, beleza? Léo, eu te vi numa festa aqui em São Paulo, ele falou o nome da festa, eu tava aqui numa festa nessa semana aí. Fiquei com vergonha de cumprimentar você, mas eu vi que você tava curtindo bem. Marombeiro e festa, realmente combinam? Então, cara, basicamente o seguinte, obviamente que não. É difícil você se organizar pra você ficar numa festa, porque geralmente quando a gente sai pra festa, a gente fica muito tempo sem comer nada, você fica muito tempo catabolizando, além de sem comer nada, você fica muito tempo sem descansar, você fica muito tempo se cansando, na verdade, porque você tá ali curtindo a música, dançando e tudo mais. Tem gente que apela pra bebida, eu não gosto de bebida, e também não é sempre que eu saio. Quando eu vou dar alguns roletes, é geralmente uma rave boa que eu curto, música eletrônica que eu gosto pra caramba, e esse não é o tipo de coisa que você deve fazer em preparação. Quando você tá num período um pouco mais tranquilo, se você calcular direitinho, dependendo da festa, se você conseguir entrar em comida, entrar com comida, você consegue amenizar os danos daquilo ali. Mas não é um cenário ideal pra quem treina, pra quem faz dieta, pra quem pretende competir. Só que você tem que lembrar também que você é humano, você tem que ter vida social, e isso faz parte de um processo. E também não é pra uma noite de festa um pouco regada que você vai estragar o seu shape, não, fica tranquilo. Cadê a segunda pergunta? Vambora. Léo, você viu que o Ronald desafiou o Vitor Lelis e o Vitor Lelis correu? O que você acha do shape dele? Como você acha que ele vai ficar? Cara, então, ele não só desafiou o Vitor Lelis, ele já partiu pra cima de mim, ele falou que em 2019 o alvo dele serei eu, entendeu? E eu acho, eu tenho 100% de confiança que o Gorgonoid vai conseguir botar o shape sim. Por quê? Embora seja a primeira dieta dele, ele tá conseguindo sentir na pele agora o que uma dieta de verdade faz. O que uma dieta... Mano, de verdade, a bateria da câmera acabou de acabar e eu preciso pegar o voo e olha só. Ah não, tá só piscando agora. Ó, agora ela tá só piscando porque essa bateria é muito boa, ela segura, mas ela descarregou e eu vou começar a gravar e ela vai descarregar de novo. Como eu tenho que pegar o avião, cara, eu vou sair correndo daqui e eu continuo esse vídeo do Rio de Janeiro, beleza? Então vambora. E aí E aí Então, vamos lá Deixa eu terminar o raciocínio Ah, mas tava direitinho de noite e agora tá de manhã aí Magia da edição, né, amigão? Magia da edição Então, voltando a falar do assunto gorgonoide Por que eu acho que o gorgonoide vai conseguir colocar o shape? É a primeira vez que ele tá fazendo uma dieta realmente muito séria Muito focado e ele tá realmente querendo melhorar O que acontece, cara, é que às vezes a gente tem um objetivo E na maioria das vezes a gente não tá tão disposto assim a lutar por esse objetivo aí E eu consigo enxergar perfeitamente no gorgonoide hoje Que ele tá com vontade de chegar nesse objetivo que é botar o shape E ele tá fazendo tudo pra chegar lá, cara Então não tem como dar errado Ele tá contando com o apoio de uma galera aí, cara Não só de vocês seguidores, mas como eu, Caio Botura O próprio Vitor Lelis, que no caso da história ele é o vilão aí, né Que eles tão se desafiando Mas isso ajuda a motivar o gorgonoide e continuar no propósito Então não julguem o livro pela capa, cara Embora o cara já tenha sido bem gordinho Eu tô vendo fotos diárias da evolução dele E eu tenho 100% de certeza que ele vai surpreender vocês Confia Próxima pergunta Então, essa pergunta agora, cara Eu não queria responder no canal Eu não queria passar isso aqui Porque eu acho que essas coisas assim um pouco mais pessoais A gente não tem o que falar, né Mas vocês são seguidores, vocês são fiéis Vocês estão sempre do nosso lado E justamente por vocês estarem do nosso lado É que nós estamos onde estamos hoje em dia, né E vocês sabem que há muito tempo aí Eu... Desde o comecinho do canal do Caio Botura Eu sempre ajudei ele Ele sempre me ajudou muito Nós sempre fomos muito amigos E dessa última viagem de Las Vegas que nós fomos Nessa última viagem de Las Vegas que nós fomos Eu fui por um motivo Ele foi por outro Mas a gente acabou se encontrando lá Na verdade, a gente não se encontrou E aí que tá o problema A gente tava em Las Vegas no mesmo período E vocês seguidores, vocês viram que a gente não se encontrou lá Eu tô lendo a pergunta desse cara Eu tô lendo a pergunta desse cara aqui agora Mas acredita Eu tenho recebido essa pergunta há muito tempo Nos últimos meses aí Que é o seguinte Léo, o Caio Botura tá em Vegas Por que você não vai encontrar com ele? E essa foi uma das perguntas que eu recebi Depois que passou Vegas Eu comecei a receber frequentemente perguntas Tipo assim Léo, você tá tretado com o Caio Botura? O que aconteceu? Vocês tretaram? O que houve? Por que vocês não ficaram tão juntos? Por que vocês não andaram juntos? Cadê aqueles vídeos que vocês sempre faziam juntos? Porque o Caio sempre foi o meu melhor amigo na musculação Mas em Vegas não rolou E eu acho que não é uma boa ficar falando disso sozinho Eu, sei lá, como forma de respeito até vocês aí Eu pedi pro Caio que ele viesse aqui Pelo menos me ajudasse a explicar essa situação aí pra vocês Beleza? Fala galera Foda, foda Eu não gosto muito de falar desse assunto, né? Mas o Léo aí pediu pra dar uma explicação Só pra vocês que são o público dele Meio chato isso daqui Mas eu vou falar aí mais ou menos o que aconteceu Eu tô meio chateado com ele Quer dizer, faz um tempo já, né? A gente deu um desentendido aí E o Léo deu uma vacilada, né, velho? Bom, vai falar então Teve um dia, né? A noite a gente tava lá Junto e A gente tinha bebido Um pouquinho Acho que Não sei se foi em Vegas Não lembro direito Só sei que ele foi me comer, mano E me machucou todo, velho Mano, isso não aconteceu nada não É claro Eu e o Léo, a gente briga A gente se beija depois É normal Coisa de amigo Ter treta De vez em quando Aqui e ali Desentendimento Mas a gente é muito brothers Vamos sempre ser brothers E pode esperar muita coisa Que vai acontecer De nós dois juntos aí No próximo ano A gente vai fazer muito vídeo pra vocês Muito conteúdo Muito projeto E é isso aí Vocês vão ver eu e ele no palco Ano que vem Bugando tudo Então é isso aí Tamo junto Eu tenho certeza Que você caiu nessa Rapaziada Mano Claro que não Claro que eu não sou Tretado com o Caio Botura O Caio Como eu acabei de falar aqui Antes do Caio começar a falar aí Ele é um dos meus melhores amigos Na musculação O que aconteceu em Vegas Foi simplesmente contratempos Ele tinha os compromissos dele Eu tinha os meus compromissos E a gente não conseguiu Casar e se encontrar Mas acontece O que não muda É o fato também Que a gente já tretou A gente já brigou Mas a gente é amigo Amigo tem disso Inclusive Se você nunca tretou Com um amigo de verdade seu Repense sobre sua amizade Se você realmente ama Ter um amigo Se você realmente convive indireto Mais cedo ou mais tarde Terá algum conflito entre vocês E é aí que as amizades Persistem e perduram Onde você encontra Um conflito E ainda com esse conflito Vocês conseguem sentar Conversar E no final das contas Se acertar Se eu já tretei com o Caio Botura Já tretei com o Caio Botura Sim Mas foi coisa de a gente Tretar em um dia No mesmo dia resolver E é isso rapaziada O Caio é um dos moleques Que eu mais É um dos melhores amigos No meio da musculação E é um dos moleques Que eu mais amo Sem dúvida nenhuma Eu fico extremamente feliz Pelo progresso dele Que ele tem hoje em dia Então acho que eu respondi A pergunta de vocês Enfim Não fica muito puto com a gente Não fica muito puto com a gente Agora a última pergunta Cara Inclusive essa pergunta aqui É de bastante relevância Leo Qualquer coisa que eu como Eu engordo muito fácil Já aparenta um aspecto De mais embaçado Mais retido Bem mais gordo Enquanto meu irmão Come de tudo E não engorda Por que isso? Ah meu Meu amigo Muito complicado Eu acho que a sua situação Complica mais Porque no caso aí O comparativo genético Que você está fazendo É do teu irmão E acredite Eu entendo muito bem O que é estar na sua pele Não em relação A comparação genética Mas por comer qualquer coisa Fora da dieta E já sentir embaçar Já sentir engordar Muito mais Eu preciso estar 100% Na dieta Sempre Senão eu ganho Sei lá 4, 5 quilos E uma refeição a mais E a retenção aumenta muito E estraga o chefe E pra isso Infelizmente Eu só vou ter que falar O seguinte Se conforme Se conforme Porque a genética Que você tem É a genética Que você vai ter que conviver Eu sei que isso Te incomoda muito Porque é chato mesmo Você fazer Às vezes Dedicado 100% Na dieta ali Dá uma furada Dá um vacilo E o chefe estraga Mas muito disso aí É ilusão da sua cabeça Porque às vezes O chefe nem estragou tanto ali Aumentou um pouco A retenção Mas essas alterações São danos Que são completamente Reversíveis Então o que eu vou O que eu vou passar De dica pra você Agora é o seguinte Conheça o máximo Possível Do seu corpo Pra que você possa Manipular as variáveis Quando você come besteira E você embaça Embaçar é uma variável De ter comido besteira Correto? Mas você não deveria Se cobrar tanto Cara Se você soubesse Que você vai conseguir Reverter esse quadro Ali Em talvez um dia Dois Ou que até mesmo Você vai conseguir Usar esse quadro Pra você Sei lá Melhorar o seu físico Dando às vezes Um choque metabólico Por exemplo Não tem como você Debater com genética Não tem como você Discutir com o que A genética Que você foi agraciado O que você vai ter que ser É muito mais esforçado Que os outros Mas como eu tava falando Quase agora Se você realmente quer Esse objetivo Se você realmente quer Chegar lá Esse é um preço Que você tem que pagar Irmão Se eu poderia dar a dica Pra você Conheça seu corpo O máximo Que você conseguir Pra que você consiga Manipular todas as variáveis E essas variáveis Não atrapalhem Você de chegar No seu objetivo Beleza? E é isso Pro vídeo de hoje Rapaziada Eu acho que eu consegui Trazer pra você Aqui umas perguntas Bem importantes Bem legais Se você gostou do vídeo Cara Esmaia gostei E comenta a opinião Embaixo De verdade Qualquer 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 pergunta Que você tenha pra mandar Manda nos comentários Aí embaixo Que o próximo vídeo De perguntas Eu vou selecionar daqui Então fica ligado Não sai do canal Sem se inscrever E ativar o sininho Caso você não seja inscrito ainda E como sempre Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês em breve Valeu Falou E fui Piu 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 Piu